Música Nada vai poder nos parar Deus está na frente Ele vai abrindo o caminho A gente vai fazendo o que tem que fazer A corrente que sustenta a raiva O ego que faz tudo acontecer Por isso eu não acredito na vida Logo em césar se fortalece a união Com as asfileiras vão cicatrizar Toda a avaliação Arraia-se Quando essas feridas vão cicatrizar O novo amanhecer Amanhã será O novo amanhecer Amanhecerá O novo amanhecerá Cada vai poder nos parar Deus está na frente Ele vai abrindo o caminho A gente vai fazer o que tem que fazer A corrente Jesus quer encarrar O ego que faz tudo acontecer Por isso eu acredito na vida O alicerce fortalece a união Todas as feridas vão cicatrizar Eu vou com a cabeça Amanhã se eu for Todas as feridas vão cicatrizar O alicerce fortalece a união O alicerce fortalece a união Um ano Amém. Amém.